Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu vim trazer as primeiras impressões de uma nova série que acabou de estrear na Warner Channel, inclusive, né? Que é a série All American, baseada na história real de um jogador de futebol americano lá dos Estados Unidos. Então não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, eu fiz os gestos ao contrário, mas vocês entenderam. E vamos falar de All American. Como eu disse, All American é uma nova série que acabou de estrear na Warner Channel, né? Ela vai passar às quartas-feiras, à meia-noite e meia, ou seja, um pouquinho tarde, mas no mesmo dia de Riverdale. Então já dá pra vocês assistirem Riverdale, fazer um jatarzinho, assistir All American em seguida, então ó, top. All American é uma série sobre futebol americano, baseada na história real de um jogador de futebol que morava num bairro super barra pesada, né? Lá em Los Angeles. E aí ele é convidado, né? Por um cara, né? Um técnico de um time de futebol escolar, pra ir jogar no time da escola de Beverly Hills. Então ele se muda pra Beverly Hills e ele começa a jogar ali naquela escola. A premissa, como vocês imaginam, né? Já é bem... clichê americano, assim, né? Eu diria que é meio que uma mistura de Friday Night Lights, que é uma série sobre futebol americano. The OC, que é uma série sobre um garoto pobre que vai morar numa comunidade rica. E 90210, porque se passa em Beverly Hills. O interessante é que ela é protagonizada por um garoto negro, né? O jogador de futebol, que era o Spencer também, ele é negro. Então é muito interessante, porque a gente tem essa representatividade. Muitas pessoas do elenco são negras também. Eu acho até que uma maioria é negra. Então isso me deixou bem interessada, porque é muito legal. É claro que a gente já viu esses dramas adolescentes muitas e muitas vezes, né? Mas é sempre bom quando eles conseguem trazer um ar mais diferente, né? Uma coisa mais refrescante pra série. E trazer representatividade, trazer personagens negros com questões que são diferentes dos negros pros brancos, né? Também é muito importante, porque ajuda a série a ter um jeitinho diferente, né? E a usar os clichês da melhor forma possível, que é reinventando eles. Eu assisti o primeiro episódio, eu gostei bastante. Achei que a série é bem interessante. Ela tem essa premissa bacana, né? O primeiro episódio, ele é clichê, né? Assim como o primeiro episódio de Charmed, que eu já falei aqui no canal. Vou deixar no izinho pra vocês verem. É um episódio bastante clichê, mas que deixa a gente com aquele gostinho de... Quero ver mais, quero saber pra onde essa série vai evoluir. Quero saber pra onde esses personagens vão evoluir, né? O nosso personagem principal é o Spencer. Ele vai se mudar pra essa escola de Beverly Hills. Ele acaba indo morar na casa do treinador dele, né? Que tem dois filhos. Um menino que joga futebol americano e uma menina que não joga futebol americano. Que é meio que a excluída, né? Mas ela é muito linda. E claro que ele vai começar a se interessar pela menina mais patricinha, mais bonita, né? Da escola e tal. Que já tem namorada, inclusive. Que está no time do Spencer. Então, digamos que ele não vai fazer muitos amigos, assim, no time da escola. Além disso, a gente vai descobrir que o treinador e a mãe do Spencer têm um segredo ali em comum, né? Uma coisa que eles precisam contar pro Spencer. Eu tô achando já que o treinador é o verdadeiro pai do Spencer. Provavelmente vai ser isso. É uma coisa bem clichê. Mas provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Mas eles estão ali guardando um segredo do menino, né? E a gente vai descobrir. O filho do treinador, já de cara, ele não gosta do Spencer, né? Ele fica mancomunando ali com os amigos dele do time pra causar na vida do Spencer. E aí eles resolvem boicotar ele no dia de um treino muito importante. Fazem ele encher a cara, beber altas no dia anterior. E aí ele fica meio transtornado ali e tal. E aí, claro, a gente tem alguns jogos, né? Alguns pedaços de jogos de futebol americano que eu particularmente não entendo nada. Mas, né, que a dinâmica da série faz você entender mais ou menos o que que tá acontecendo e o que que você precisa saber. Além disso, a gente tem os personagens do bairro antigo do Spencer, né? Principalmente a melhor amiga dele, né? Que é a Coop. Ela é uma personagem bem interessante porque ela é uma menina com um jeito mais masculino, né? Muito legal porque tira essa personagem de uma espécie de estereótipo. Ela vai se meter ali com os caras barra pesada desse bairro e o Spencer não vai gostar muito disso. Então, provavelmente, a gente vai ter um bom desenvolvimento dele tentando manter essa vida dupla e percebendo que não é possível, né? Ele vai precisar escolher um lado eventualmente. E é claro que vai ser muito mais fácil escolher o lado onde ele pode ir pra praia, estudar e jogar futebol e ter uma carreira na NFL e várias coisas, né? Vários sonhos dele. O próprio treinador, ele tem as suas intenções, né? Ele tem ali os motivos pra ele ter chamado o Spencer. O Spencer é um jogador muito habilidoso, então ele tem algumas habilidades especiais, diferente de outros jogadores. Ele tem uma forma que ele enxerga o campo que é especial. E o treinador precisa disso porque os investidores do time não querem que o time perca mais e o time só vem perdendo. Então, ele traz o Spencer pra dar aquele boost ali no time mesmo, né? Mas é claro que isso vai causar entre o time, enfim, né? O Spencer basicamente vai ser tretado com todo mundo do time dele, do bairro antigo dele. O cara que é filho do treinador, o cara que namora a menina que ele gosta. E aí rola um climinha ali entre ele e a irmã desse filho do treinador, né? Então, é todos os clichês que vocês podem imaginar. Mas eu gostei bastante, achei o primeiro episódio bastante promissor. Tô bem animada pra continuar assistindo a série. E acho que vocês deveriam acompanhar também porque é o tipo de série que a gente ama, né? Esse tipo de drama adolescente. Provavelmente alguém vai ficar grávido logo. Então, a gente já sabe o que esperar por aí, né? Mas eu tô bem animada e foi uma das boas estreias dessa temporada de séries de 2018. Então, se você assistiu All America, se você pretende assistir, se você não gostou, se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa um joinha aqui no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.